Aí galera, viemos aqui no stand de tiro G16, com os Braba aqui. Aí ó, vamos dar um xirinho hoje aí. Mano, nunca vi um clube de tiro 24 horas. Hora que é aí galera, nós tá aqui. Se nós quiser ficar sete da manhã aqui... Já era? Agora vai Thiago! Não, não, Thiago, pera aí. O quê? Não, Thiago, cadê o seu tiro mano? Meu tiro? É. Vou pegar você, Renato. Pera aí. Antes de tudo, o Thiago nunca tirou na vida, nunca. Ele deu um tiro de pistola, um tiro. E olha onde acertou. Mano, olha. Nunca mais. Agora esse aqui, galera, foi tudo eu. Aí o Márcio veio e atirou aqui e aqui. Vai, Renato. Vai, rapaziada. Agora eu vou com esse fuzilzão aqui, ó. Bora. Segura, moleque. Vou colocar aqui. Bateu. Gatilhou. Segura, moleque. Vai ser no peito. Caraca. É louco. Acabou? Foi. Ah, moleque. Segura, rapaziada, ó. Batei doce, moleque. A gente vai colocar uma hora. Vira. Foi. Deixa aqui, ó. Perolho até o final e sobe. Aí. Segura. Lava bem. Ah, melhor tamanho. Vou colocar o trambuco. Trambuco. Dabuco do nosor. Vai. Eita. Da hora, viado. Vai, Márcio. Mostra, mostra. Vai, paizão. Mentira. Pega, mano. Essa é top. Vai, paizão. Mostra como que é. Mostra como que é. Pista quente. Pista quente. Vai. Vai, pai. Vai, pai. Segura, hein. Vai lá, Rê. Vai, Márcio. Bora. Mostra. Bora ver isso aqui, hein. Caralho, na TVB. O bruto. Boa. Vai. Vai. Você tem um amigo muito milionário. É mesmo, tio? É mesmo, mano. Mas é um milionário. É um milionário. O quê? Você não sabia, hein. Vai, ó. Ah, mentira. Ah, olha, 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 eu nunca dirigi o Alan Porguini na minha vida. Eu vou falar bem, Real, pra você, eu não tenho nenhum vídeo no canal dirigindo um treco desse. Olha aí, ó. Vitor Parreira do céu. Caraca, mano. Milionário não é, mas bonzinho é, vai. Bonzinho não, humildade. Você é louco. Molecado, ó, na moral, vou... Oi, tchau. Oi, mano. O que o seu nome é? Vai para você, mano. O meu segredo. O segredo é mamar o pai. É grande. É grande. Acelerar uma Lamborghini. Meu Deus do céu, velho. Deve ser muito bom demais. Bota a chave aí. Onde é que pisou? É duro o freio, hein? Tá. Nossa, que barulhinho gotosinho, mano. É, nossa senhora. Ó, mano, lembrando que o Vitinho faz uns conteúdos de canal, de vídeo de carro. O moleque é brabinho, mano. Você é louco. Agora eu quero gravar com você esse negócio aqui. Vamos gravar. Desse carro. Partiu. Casa. Ó o barulho do bagulho. Eita desgrava. Olha lá, é, Vitão. Fórmula 1. Ah, lombada de novo. Nossa, o tamanho é muito bom. É diferente, mano. O carro chama muita atenção, mano. Isso aí é louco. Vamos embora. Ó, o Brunão já fez o pré-registro do jogo. E o Bruno, mano, já tá jogando o novo jogo. Mano, tá muito... O meu jogo, Renato Garcia. Olha eu lá, galera. Olha eu ali, olha eu ali. Com a AK-47. Você já tá na onda 12? Sim, mano. Qual foi o recorde? 32. 32? Tá lá, galera. Olha isso. Olha os monstros, mano. Galera, é por ondas, tá ligado? Eu não podia estar mostrando isso. É, spoilerzão. Mas em breve, galera. Vai aqui na NX. Que o pré-cadastro tá lá na build deles. Vai lá.